Na casa da dona Maria, em Itanguá, Cariacica, lavar vasilha é assim. Ensaboa tudo primeiro e abre a torneira só para enxaguar. As roupas, ela e a filha deixam acumular e lavam uma vez por semana. E a água da máquina é reutilizada como descarga no sanitário. Ela também tem uma caixa d'água extra no quintal para o caso de faltar. Costumes da época em que ainda não tinha água encanada no bairro. É uma preocupação que a gente sempre teve. Primeiro que a gente vivia com pouca água, sempre vivemos com pouca água, né? Quando tínhamos que carregar era bem difícil para a gente. Mas o fato de ter não leva a gente a esbanjar, a gente sempre economiza. Eu vejo a importância porque eu lembro que era difícil quando não tinha água. Então eu sei que em muitos lugares hoje as pessoas não têm água. Então quando eu lembro que para mim é difícil, eu sei que eu devo economizar para ajudar outros. A partir desta quinta-feira, economizar água se tornou obrigação no Estado. A Agência de Recursos Hídricos decretou o Estado de alerta. Na prática, as recomendações para evitar desperdício, como não regar jardins ou usar mangueiras para lavar carros e calçadas, agora se tornaram obrigatórias. A vazão dos rios tem caído significativamente, muito abaixo da média esperada normal para esses meses de novembro e dezembro. Então a situação está um pouco mais agravada no norte do Estado, em que a vazão dos rios está em torno de 10% aproximadamente do que é esperado para o mês de dezembro. A situação também mostra queda na vazão dos rios na região da Grande Vitória e na região serrana. E na região sul do Estado a gente tem um quadro um pouco melhor, mas ainda assim bem abaixo do que é esperado. O Estado de alerta também determina que a agricultura reduz em 20% a captação de água para irrigação. E à exceção de quem produz frutas, verduras e legumes, que essa irrigação seja feita somente à noite, quando a evaporação de água é menor. A indústria também vai ter que reduzir o consumo, nesse caso, em 25%. Além disso, a usina hidrelétrica de Rio Bonito, em Santa Maria de Getibá, está obrigada a manter um limite mínimo na lâmina d'água, que garanta o uso pelos produtores rurais da região e também, em caso de necessidade, uma reserva para consumo humano. O crédito rural para a compra de equipamento de irrigação também está suspenso, a menos que seja para substituir o sistema existente na propriedade por um mais eficiente, que consuma menos água. E quem tem barragens em córregos e rios deve liberar 50% do volume para que outros proprietários rurais também possam utilizar a água. A Ager, o IDAF e o IEMA têm mecanismos, junto com a Polícia Ambiental, mecanismos para notificar e também penalizar quem descumprir essas regras, obviamente, nos limites que a lei estabelece. Além da falta d'água, outra preocupação é com os incêndios. Em novembro, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 700 focos, um número quase 10 vezes maior do que novembro do ano passado. O leito é uma combinação de pouca chuva, temperatura elevada, muito vento. Esses incêndios se alastram e começam a chegar e ficar muito próximo da área urbana e começam a chegar perto de estabelecimentos industriais. Então, causa uma preocupação muito grande. O estado de alerta não tem tempo determinado para vigorar. As autoridades vão seguir monitorando a situação. Ele é um nível intermediário que antecede ao chamado estado de criticidade, quando medidas mais severas de racionamento são adotadas. Se o quadro de chuvas piorar, ou seja, se nós não tivermos chuvas em volumes significativos e as vazões continuarem caindo, a AGER pode decretar novas resoluções de criticidade com um grau de restrição maior ainda. Só que isso será feito regionalmente e avaliando, caso a caso, as bacias hidrográficas em questão. Então, vamos lá.